Tudo começa com aquele resultado positivo, ou com a maravilhosa sensação de ouvir os primeiros batimentos cardíacos. Mas junto com esses bons sentimentos, vem a carga hormonal da gravidez, que faz tudo ser mais intenso. No início são os enjôos, mas na reta final, acredite, vem muito mais. O estômago, que tinha uma posição normal, ele já fica alterado. E essa alteração do estômago favorece refluxo, aquelas queimações. E além disso, ainda tem um nenenzinho que consome muito oxigênio. Então, com isso, ela começa a ter falta de ar também. As pernas incham, não tem mais espaço para a bexiga, assim, estender. Então, toda hora, principalmente à noite, vai a mulher fazer xixi. Toda hora, toda hora. Além de ter todo aquele estresse, aquela ansiedade. Eu sei bem o que é isso. Aos nove meses de gestação, passo por quase todos esses sintomas. E entre uma entrevista ou outra no meu home office, já é na cadeira de amamentação, que eu faço uma pausa para esticar as pernas e relaxar. O inchaço nos pés ainda não veio. O peso também não aumentou muito. Sete quilos até agora. Mas as dormidas não são mais as mesmas. Sobra sono de dia e falta a noite. E aí vem aquela pergunta. Mas e aquela sensação de plenitude, de beleza exalando durante a gravidez? Bom, confesso que para mim ela não veio. Além de lidar com essas questões do corpo, como cansaço e uma dificuldade para respirar, o que temos por aqui nessa reta final é uma cabeça que não para de pensar em uma certa ansiedade. É olhar e arrumar as roupinhas e ficar me perguntando se ela vai parecer comigo, com a irmã ou com o pai. E imaginar quando a hora da gente se conhecer vai chegar. Tem que confiar no médico e tem que ficar tranquila, porque sabe que isso é uma fase. A prática de exercício é importantíssima durante toda a gravidez. Lógico, exercícios assim, direcionados para a gravidez, né? Yoga, por exemplo, é importantíssimo. Ajuda a paciente a ficar bem mais relaxada. É recomendado que durante a gestação e principalmente nas últimas semanas, que essa mamãe faça exercícios respiratórios e posturais. Desta forma, a mamãe irá aliviar a dor nas costas, controlar a diástase abdominal e melhorar a sua postura. Algo muito simples e seguro que possa ser feito em casa são os exercícios na parede. O primeiro exercício seria apoiar com as mãos na parede, braços semiflexionados e respirar lentamente. A segunda opção seria você apoiar as costas na parede com as pernas semiflexionadas e também respirar lentamente. Outro cuidado importante nessa reta final é redobrar a atenção para as doenças virais, como a Covid-19 e o surto de gripe que acomete o país. As grávidas fazem parte do grupo de risco e merecem um olhar especial. A melhor coisa que tem é a prevenção. A pessoa tem que prevenir, tem que usar máscara, tem que lavar bem as mãos, higienizar. A vacinação é importantíssima porque os estudos falam que diminuem muito as chances de piora, de complicação. Tomando todos os cuidados, controlando os hormônios e a ansiedade, é chegada a hora de programar o parto com tranquilidade. Em breve, o presente que você sonhou por nove meses ou até a vida inteira vai estar nos seus braços.